Oi gente, então esse é o vídeo do aniversário da Alice. A Alice fez um aninho e eu quero aí dar dicas de como foi para que vocês nos aniversários de um ano aí consigam fazer alguma coisa, uma coisa bacana. O tema do aniversário da Alice foi de carrossel. Eu tive, na verdade esse aniversário foi bem tranquilo para mim. Eu não precisei montar a mesa como é de praxe, vocês sabem aí meus vídeos de aniversário, eu monto a mesa toda, eu mostro as caixas, eu faço caixas coloridas para que fiquem aí, isso é uma coisa que é um must, desculpa até a palavra meio idiota, mas é um must have assim das mesas, é uma dica muito valiosa você colocar as coisas sempre em diferentes alturas na mesa, entendeu? Então para isso nos aniversários anteriores eu sempre faço caixas coloridas, encapo as caixas para que elas fiquem sempre, as coisas fiquem em níveis diferentes na mesa. Esse aniversário foi diferente porque esse aniversário eu tive ajuda aí de uma fada, né? A minha prima, a minha prima gente, ela trabalha nisso, ela é profissional, ela faz doces assim que você olha e você não acredita que foi feito por mãos assim, sabe? Porque assim são coisas lindas, delicadas, é super cheia de detalhes, são coisas muito lindas e ela faz isso, ela faz bolos maravilhosos, muito lindos e ela também feita, decora a mesa, então assim são coisas profissionais mesmo, coisas caras, entendeu? Não são coisas baratas, é isso que eu quero dizer. E o meu, só que o meu intuito com os meus vídeos, quando eu faço, primeiro eu quero explicar porque esse aniversário foi diferente, mas eu quero ainda sim ajudar, entendeu? As pessoas que não tem uma fada, né? Do seu lado como eu tive a minha prima para esse aniversário da Alice. Esse aniversário a gente usou peças de porcelana, que eram as peças da minha prima, né? Por ela ser profissional, ela tem essas peças, são peças caras. Não acho, gente, de maneira nenhuma, que vocês devam gastar. E aliás, é esse o intuito dos meus vídeos, todos os meus vídeos de aniversário que eu faço, o intuito é dar ideias para que as mães consigam fazer em casa, tranquilamente, sem gastar, meu, sem ter que doar um rim, entendeu? Não doar, mas vender um rim, entendeu? Ou, sei lá, pagar em 25 vezes, entendeu? Porque eu acho ridículo, sabe? E eu sei que tem pessoas aí que vendem esse tipo de coisa, sabe? Eu vejo aniversários aí custando 4 mil, 5 mil reais, pelo amor de Deus, gente, é um aniversário, vamos fazer com carinho, vamos fazer, vamos ser criativa e assim, não é nenhuma questão de você ter ou não ter, é uma questão de bom senso, pelo menos eu acho, para mim, entendeu? É por isso que eu faço esses vídeos de aniversário, para poder dar ideias para as mães, para que elas possam, né, e ter bom senso de não gastar a fortuna, é um aniversário, não um casamento, né, gente? Então, é, então assim, eu ainda assim, como esse aniversário foi diferente, eu ainda assim quero dar ideias para que, é, para que as pessoas que vão fazer o mesmo tema, que é o tema de carrossel, consigam fazer uma coisa bacana, é, mesmo que não tenha uma fada do lado, que foi o meu caso, né, que foi a fada aí da, da minha prima Regina Lusca, um beijo se ela estiver me vendo, não sei se ela está vendo, mas assim, ela e as fadinhas ajudantes também, né, as minhas outras primas também vieram, ajudaram ela a arrumar a mesa, então eu praticamente não fiz muita coisa, eu fiz uma coisinha ou outra que eu vou mostrar para vocês, é, mas eu quero dar aí uma ajuda para vocês com tudo, vou mostrar o que foi feito, muita coisa dá para vocês adaptarem, tá, então eu quero mostrar para vocês as coisinhas dela, é, os doces, só tem um doce aqui, dois no máximo aqui, que eu vou mostrar, que foi o dela, é, mas no fim do vídeo, como sempre eu faço, eu vou postar as fotos, gente, de novo, vocês não precisam fazer, é, igual, vocês vão ver as fotos, vocês vão ver que é coisa assim, bacana, e coisa assim, que se eu fosse fazer, é, é, por outra pessoa, é, meu, ia me sair um preço de um casamento, entendeu, e não é o intuito, eu quero que vocês vejam, né, tudo, mas que tenham ideias, que isso sirva para ter ideias para vocês adaptarem e fazer uma coisa com, uma coisa, né, com bom senso, não precisa gastar fortunas, não precisa sair igual, né, até porque, né, foi o que eu falei, eu nunca, nunca pagaria fortunas para isso, foi uma ajuda, assim, de uma fada, né, que é o que eu, que foi a minha prima, é, e como ela é profissional, gente, é maravilhoso as coisas, entendeu, mas assim, vamos lá, vamos começar, é, gente, lembrando que isso é chocolate, tá, então provavelmente caiu uma coisinha ou outra, ela fez, gente, pirulitos, eu vou, eu vou começar com as coisinhas, mas enfim, eu vou, eu vou passar por tudo, ela fez pirulitos lindos de chocolate, e daí ela montou esses pirulitos, vocês vão ver nas fotos, em vasos, e ela colocou aquele verdinho que você compra em lojas, aquele verde dá para comprar, aquele verde, que é um, tipo, uma, uma bola verde de plástico, aquilo eu acho uma coisa bacana, se você tem, tipo, uma filha, uma, uma criança pequena, aquilo você usa em vários aniversários de diversas maneiras, e não é caro aquele, eu já vi em lojinhas aí de presentes e tal, aquilo para comprar, custa 15 reais, um negocinho daquele de plástico, então vocês vão ver nas fotos como é que estão esses pirulitos, os pirulitos são lindos, gente, ela faz tudo, e é chocolate, ó, gente, é tudo chocolate, a florzinha aqui despegou, mas é tudo doce, ó, a florzinha é doce, e ela fez com o tema de carrossel, tá vendo? Então ela fez aqui, é dourado, eu não sei se dá para ver o dourado, por causa da luz, está meio estranho, mas é dourado, então o cavalinho do carrossel é dourado, aqui, ó, azulzinho, né, de carrossel, ela fez tudo de chocolate, aí ela pôs um plastiquinho, aqui o lacinho e um pauzinho, tá vendo? Esse foram os, e daí ela fez um outro azul, os pirulitos, um outro rosa, desculpa, então esse foi o rosa, ó, esse diferente desse é todo cor de rosa, tá vendo? O cavalinho é dourado, aí ela fez, e daí com lacinho rosa, tá vendo? Então os pirulitos foram esses, é, gente, é porque ela é fada e ela é maravilhosa, mas assim, vocês não precisam fazer esse, se vocês querem mandar encomendar, eu acho que encomendar às vezes é interessante, né, não esquecendo de sempre ver, né, diversas pessoas e ver o trabalho de cada uma, se recomendam também, né, quem já comprou daquela pessoa se recomenda ou não, isso eu sempre faço, só que o que vocês podem fazer também, gente, é comprar pirulitinho coloridinho, sabe aqueles pirulitinho tipo de, de, de circo? Mas daí sempre cuida com as cores, porque as cores do calcél, pelo menos as que eu fiz pra ela, foi tudo cotton candy cor, assim, que são cores clarinhas, rosinha claro, roxinha claro, azulzinho claro, amarelinho claro, foi tudo clarinho, tá? Então assim, é, se caso vocês forem, vocês podem comprar aqueles pirulitos comuns coloridos, vocês sabem quais são, né, aqueles que são redondos, coloridos, e pode pedir pra que seja feito rosinha com branco e amarelinho, roxinho com branco e rosinha, ou se for um menino pode pedir, sei lá, azulzinho, amarelinho e branquinho, entendeu? Então assim, coisas assim, coloridinhas sempre num tom clarinho, pra ficar bacaninha, sabe? É óbvio, tudo depende também da idade da criança, se for uma idade maior, pode fazer num tom mais, mais escuro, que fica um tema tipo cirquinho, né? Ao mesmo tempo que é carrossel, é um carrossel tipo circo, e isso é bacana. Gente, eu vou fazer assim, no final do vídeo eu vou colocar algumas ideias do Pinterest que eu tenho pra vocês que vão fazer, embora eu não tenha feito, mas eu quero no final do vídeo colocar essas ideias pra que vocês possam fazer, né, e possam levar em consideração essas ideias, são bem bacanas que eu achei no Pinterest, então no final do vídeo eu vou pôr, e só depois que eu vou fazer, eu vou postar as festas do aniversário da Alice, tá gente? Pra vocês olharem. Mas enfim, lembre-se sempre que tudo é adaptável, né, vocês não precisam fazer exatamente assim, ou mandar fazer exatamente assim, porque eu sei que sai caro, né, por isso que eu tô dando dica aí de outros tipos de, né, de coisa que vocês podem fazer. Gente, teve isso aqui, olha aqui tudo, ele é, ó, eu abri um, ele tá vendo? É um pãozinho de mel, ó, Regina Lusca, ela faz pra vender, gente, olha, tá vendo? É dela, assim, da minha prima. É, ela faz aí pão de mel, ela tem, é Regina Lusca se chama, alguém quiser aí adicionar, olhar o, ela tem Instagram, ó, tá vendo? Ela tem Instagram e Facebook, Regina.lusca, com K, tá gente, ó. Assim, ela faz coisas apaixonantes, tá? Aí. Então esse é o pãozinho de mel que ela faz, vocês podem comprar pãozinho de mel e ela, é, pegou, ó, isso aqui, gente, é um tecido, tá vendo? Ó, é um tecido grandinho, tá vendo? Pra poder, pra poder cobrir tudo e ficar essa aba, ó, ela cortou, é um tecido, ela fez verde, ó, ele é um tecido assim, ó, de ondinha, tá vendo? E ela cortou com aquelas tesouras que faz essas forminhas aqui. Então é assim, ela colocou um canudinho desses de papel, esses canudinhos vocês encontram facilmente em loja de coisa de aniversário, canudinho de papel. Ó, esse aqui é rosa, esse aqui é verde, ela pôs daí com o papel, o paninho rosa, tá vendo? E daí o canudinho rosa, deixa eu pôr de volta aqui, ó, ela pôs com o paninho verde, tá vendo? Esses cavalinhos também ela comprou em aniversário, nessas lojinhas de aniversário, tá gente? Essas lojas que vende coisa de festa. Então você pode encontrar, até procurar na internet também, se for o caso. E ela colocou uma coisa muito fofa que eu achei, ela comprou uma miçanga, ó, e colocou bem na pontinha, tá vendo, gente? E ficou lindo. Então ela colou, provavelmente com cola quente, é, foi com cola quente, a miçanguinha aqui, colocou aqui e daí com esse paninho ela fez assim, né, ela fez aí uma trouxinha e com os, com esses, tá vendo? Esse fiozinho aqui é fita, ó, essa fita é dupla, ó, um lado ela é roxinha, outro lado ela é amarelinha, ela fez e fez um lacinho. E ficou assim, gente, ó, tá vendo que ela é dupla, de um lado ela é lilás e do outro ela é amarela, tá gente, ó. Então assim, isso aqui dá pra vocês fazerem também tranquilamente, não é nada, né, é, o pão de mel vocês podem substituir por algum pãozinho doce, tá vendo? Esse pão de mel que ela faz é uma delícia, gente. Ó, é um pão de mel com cobertura de chocolate, tá vendo? Ela comprou, não, comprou, ela fez tudo, gente. Mas vocês podem comprar, não precisa fazer, né, veja aí alguma panificadora que faz esses pãozinhos de mel ou qualquer outro pãozinho, pode ser um muffin, às vezes, né, um muffinzinho, pedir pra glacear, enfim. E daí coloca aí, ó, ele é presinho com plástico, tá vendo? Então assim, é uma coisa interessante e não é difícil de fazer. Ó, esse aqui, pano, né, foi o que eu expliquei. E tá aí. E essa miçanguinha que ela pôs em cima com cola quente, muito fofo, né, gente? É, outra coisa que eu achei lindíssimo, é, isso aqui também deve encontrar em loja, eu até abri um pra vocês, ó, em loja de festa. Ela colocou isso aqui dentro desse cavalinho, gente, é marshmallow, marshmallow rosa, pequenininho, tá vendo? Ó, esse aqui já tirou, ó, os meus filhos já comeram. Ele é um, ó, ele é um cavalinho, tá vendo que abre, ó, ele é um cavalinho, ó, fecha. Aí dentro desses cavalinhos, ela colocou marshmallow cor-de-rosa, tá? No caso for menino, marshmallow azul, enfim, né, marshmallow piquititico, ó. Ela encheu e daí ela colou com durex aqui embaixo a base. Atrás ela colou outro, né, pra fazer o esqueminha de carrossel, ela colou outro canudinho, também com cola quente, ó. Ela colou com cola quente, fez um lacinho com uma outra fita e em cima colou de novo aquela miçanguinha, ó. Gente, isso foi uma febre, ó, esse aqui já, ela já comeu, ó, ela pôs verde e rosa. Esse aqui a minha filha comeu, a bebê comeu, gente. É sério, quando ela viu que era doce isso aqui, ela começou e é muito gostoso, ó, o marshmallow e você pode dar até de, 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 de lembrancinha, né? Isso aqui não é difícil de achar, gente, é, ó, é de plástico, acha em loja de, de festas mesmo, sabe? Ou pode procurar aí no, na internet, tá vendo? É um cavalinho, é tipo um cavalinho, né, esses cavalinhos que faz assim, um cavalinho de plástico, daí ela colocou esse aqui pra fazer esse efeito, efeito carrossel, né, de cavalinho de carrossel. E ficou assim o resultado final, achei perfeito, ó, lindo, né, gente? Esse aqui também dá pra fazer em casa, não tem maiores, ó, esse aqui tem mais um aqui, esse aqui eu tirei o, ó, minha, o, acho que tá até aqui, aí tá aqui, ó, esse aqui é daqui, ó, tá vendo? Ó, assim. É, os, é, de coisa assim que eu tô, posso mostrar aqui agora, né, no caso que não é docinho da festa, é isso, ela fez dois tipos de docinho, o pé de, aquele pé de mulher, não, como é que é que fala? É um rosa, sabe qual que é o rosa, né? Esse ela fez nesse, nesse papelzinho, aí o brigadeiro nesse rosa, só esses dois assim, comunzinhos, o resto dos docinhos foram tudo docinhos mais elegantes, sabe como? Mais chiques. É... Esse aqui, onde é que tava? Ah, teve maçã do amor também, que vocês vão ver também, glaciada, bem bonitinha. Enfim, gente, de doce, pra mostrar isso, mas vocês vão ver que lá na festa teve aqueles docinhos aí menores, que ela fez, que, ai, maravilhoso, mas, de novo, vocês não precisam fazer o mesmo docinho, né, pode fazer docinhos comunzinhos, só lembre-se de sempre manter as mesmas cores, né, com esses papelzinhos, as mesmas cores pra ficar tudo, é, bem bacaninha. É, o papel que eu usei foi esse, achei uma graça de bolinha, tá, o copo foi um copo transparente, pensei até em colocar adesivo no copo, mas não não coloquei, foi um copo transparente comum. Esse aqui é o que fiz, da Alice. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa que eu fiz, que eu achei bem bacana. Como era carrossel o tema, o carrossel tem aquelas abas redondas em volta do carrossel. E o que que eu fiz? Eu fiz, eu, 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 eu fiz, ó, tem mais ou menos trinta e poucos centímetros, trinta e cinco centímetros. Eu fiz abas coloridas, ó, amarelo, verde, azul, eu fiz mais rosa. Azul não tem aqui, mas eu fiz mais rosa do que as outras cores, justamente pra, pra ter mais rosa, né, porque era, porque é menina. Então eu pus mais, mas assim, eu fiz essas abas e vocês vão ver nas fotos, essas abas eu colei atrás no teto, assim, tipo como se a gente estivesse dentro de um negocinho de carrossel, sabe? Gente, assim, foi uma ideia que eu tive na hora vendo o Pinterest, que eu falei, meu, pode ser que, que ninguém perceba, mas pode ser que isso seja uma coisa bacana. E, gente, nas fotos ficou muito legal, vocês vão perceber, eu vou botar as fotos bem no final do vídeo, dessas abas, e foi uma coisa tão, isso aqui é cartolina, gente, foi uma coisa tão fácil de fazer, eu fiz um molde com uma cartolina mais grossa, e daí fui cortando pra que todos ficassem no mesmo tamanho, né, essas abas. E vocês vão ver no final do vídeo, então, olha, deu uma escurecida na minha cara aqui. Vocês vão ver no final do vídeo, nas fotos, que tá bem lá em cima, assim, lá em cima e na parede, assim, bem aonde a parede termina, tá? Essas abinhas, assim, uma do lado da outra, e ficou muito bacana, eu pelo menos adorei. Com essas abas mesmo, eu fiz o nome da Alice numa outra porta, numa outra parede ali do lado, eu fiz o nominho da Alice, ó. Isso aqui é... eu usei bastante... como é que chama? Tutule, né, que se fala? Ó, aqui a Alice, eu fiz com as mesmas abas, a doer aqui já... alguma já tá caindo, ah, essa aqui tá caindo, a doer tá caindo. Então, assim, ó, fiz com as mesmas abas, aqui eu coloquei uma fitinha, tá vendo? E pus a Alice, porque eu sempre faço essas abas com os nomes, sabe? Eu sempre gosto de fazer os nomezinhos, assim, sabe? Outra coisa que eu fiz nesse aniversário também foi o pompom de tule. Gente, é bacana, é legal, mas eu vou te dizer, eu não vou fazer mais. É... eu encontrei um vídeo aqui mesmo no YouTube, vocês podem encontrar, procurem lá, é pompom de tutu ou de tule, enfim, é... que fala exatamente como fazer. Gente, mas eu não achei bacana porque não rende, sabe? É muito tule e o tule não é a coisa mais barata do mundo, sabe? Quando você compra, assim, em excesso, assim, não rende, assim. Cada maço de tule dá um pompom mais ou menos, assim, médio, sabe? Então, assim, fiz até que ficou bacaninha, mas eu achei que não valeu a pena, tá, gente? Então tá aí, ó, os tules, pompom. Quem quiser fazer mesmo assim, achar que é bacana tentar, eu recomendo. Não é difícil, vocês vão pegando jeito, né, com o videozinho aí do YouTube. Foi o que eu falei, vai na busca, busca lá pompom de tule, que tem o passo a passo. Não é difícil, tá? Mas foi o que eu falei, não rende. Então se prepara pra gastar bastante em tule, sabe? Porque não rende muito, não. Tipo, 10 metros você faz, sei lá, 3 pompom, sabe? Ou menos. Acho que os 3. Enfim, é isso. A outra coisa que eu fiz também foi essas abinhas, ó, também... Eu não me lembro o nome disso, gente. Mas eu achei no Pinterest essas abinhas pra fazer, tá vendo? É tipo... O Paulo disse que parecia saia de havaiana. Ó, ele é... Ele é fácil de fazer, ele é feito com papel de seda. Isso aqui tem um nome, gente. E eu vou procurar o nome e eu vou colocar aqui embaixo do vídeo na edição, tá? Quando eu estiver editando eu vou colocar aqui embaixo. E daí com esse nome você vai lá e busca Step by Step. Porque eu não achei em português, eu só achei em inglês. Então você põe lá no Google esse nome e põe do ladinho Step by Step. Step, entendeu? S-T-E-P, by, daí B-Y, Step de novo, entendeu? E daí você põe em imagens. E daí a imagem, vocês não precisam nem ler ali o que tá escrito em inglês. É só a imagem e você já vai ver. Um papel de seda dá um desse, tá, gente? Então é por papel de seda. Dá um desse? Nada. Um papel dá um monte. É, dá um monte. Um papel de seda dá um monte desse. Não dá um só, não. Rende, viu? Isso rende. Mas é trabalhoso. Sabe? É bem trabalhoso você fazer. Você faz um por um e é bem trabalhosinho. Mas eu gostei de ter feito esse aqui. Sabe? Ó, ficou assim. E eu coloquei na mesa da parte do lado, assim. Eu não sabia direito onde eu ia pôr depois que eu fiz. Eu falei, nossa, dá que será que eu vou enfiar isso? Porque eu tinha combinado com a Regina, que é a minha prima, de fazer, de pôr a aba da mesa toda de tule. Entendeu? Que foi o que a gente fez. Vocês vão ver aí nas fotos. Outra coisa que eu fiz que não tá aqui, eu deveria ter trazido pra vocês, é aquela minha árvore. Eu sempre faço nos outros aniversários, vocês viram. É uma árvore que eu fiz já faz algum tempo. E eu super recomendo vocês fazerem essa... Não é uma árvore, é um galho. Eu recomendo porque você usa em vários aniversários. Entendeu? De diversas formas. Até tem uma ideia aqui do Pinterest que eu vou pôr, que é essa mesma árvore e você colocar algodão doce pendurado nela. Isso também é bacana. Eu não fiz, mas isso é bacana. Eu não fiz porque todos os doces a Regina quer fazer. A gente é combinado assim. Então, eu acabei não fazendo nenhum tipo de coisa com doce, né? Mas é bacana pôr esses algodão doce nessa árvore. Essa árvore, gente, foi uma coisa bem simples que eu fiz. Vocês vão ver na foto que árvore que eu tô falando. É um galho seco. O que eu fiz? Peguei galho seco de qualquer árvore. No meu caso foi, acho que... Aquilo que põe no feijão, gente. Ah, é aquela árvore que tem aquela folha que põe no feijão. Enfim, peguei uns galhos daquele, um galho que tinha bastante galhinhos menores ali. Peguei, sequei, deixei uns dois dias no sol, assim, pra ele secar um pouco. Peguei uma lata de leitininho, limpei toda ela. Quando secou no sol aquele galho, eu limpei, tirei todas as folhas dele. Secou no sol, eu pedi pro Paulo fazer um... Porque ele sempre tem aqui cimento, sabe? Então eu pus o galho dentro da lata de leitininho e ele jogou cimento. E acimentou. E o galho ficou bem ali no meio, a gente deixou pra secar. Então secou a lata de leitininho com o galho enfiado no cimento, dentro da lata do leitininho. Secou daquele jeito, eu pintei o galho com tinta branca comum. Pintei de umas duas ou três limão nela, pra ficar bem branquinho o galho. E daí o que eu faço? Eu vou mudando com... A... V... V... Como é que é? A... A-V-A, E-V-A, E-V-A... Eu vou pondo conforme o que eu quero, conforme o meu aniversário, eu vou trocando o E-V-A de volta. Então pra não ficar, obviamente, aquela lata de leitininho, você tapa com o E-V-A. Então vocês vão ver nas fotos que esse aniversário eu fiz essa latinha e eu pus o EVA nele de prata, eu achei um EVA brilhoso, prata, então eu pus e daí eu colei, você põe e cola com super bonder, tá? Segura um pouquinho, ele super cola com super bonder e depois é fácil de tirar também e daí nesses galinhos eu coloquei umas folhas, umas flores artificiais, coloquei nos galinhos, tá? Mas assim, dá pra tudo gente, eu lembro que no aniversário do primeiro ano da Elisa eu usei, eu pendurei, pendurei coraçõezinhos, aí eu usei em outro aniversário também que agora não me lembro qual, mas enfim, eu sempre tô usando, tô usando até na Páscoa, na Páscoa eu também uso, eu coloco uns ovinhos assim, enfeitando de Páscoa, então assim, é bem legal, eu recomendo fazer esse galho aí, vocês vão ver no aniversário, tá? E vão vendo as ideias também, que eu pus aí uma ideia pra colocar desses galhos ou algodão doce. Enfim, gente, é isso, é... outra coisa, então assim, eu vou deixar bastante, eu sei que vocês, né, foi o que eu falei, não tem muita coisa pra dar ideia, mas eu vou separar no Pinterest as caixas. Ah, Karine, mas o teu foi com louças e foi com louças caras, vocês podem alugar as louças, né, sempre tomando cuidado, né, gente, olhando como você recebe, pra que depois alguma coisinha ou outra a pessoa não fale que foi você que fez. Então assim, alugar, você pode alugar aquelas coisas de madeira, sabe, pra ficar bacana, vasos, vasos são até baratos, você pode comprar, vaso é legal você ter e pôr na mesa com flores artificiais. Também as flores dão uma coisa bem bacana nesse tema, sabe, flores artificiais. A maioria das flores que estavam na mesa eram artificiais, tinha um pouquinho as rosinhas brancas que vocês vão ver, eram rosinhas verdadeiras, não é caro aquelas rosinhas brancas. E são super delicadas e dá um visual bacana. Tinha uns carrossézinhos que vocês podem comprar um ou outro. Assim, gente, vocês podem comprar várias coisas, usar ideias aí que eu vou pôr no Pinterest logo depois do vídeo, usar aí as minhas fotos. Mas eu digo pra vocês, nunca vai ser tão caro como muitos lugares aí que vendem aniversários por 4 mil reais, 4 mil e 500 reais. Nunca vai ser tão caro. Então, por mais que você faça sozinho e você compre muita coisa, nunca vai chegar a 4 mil reais, gente. Eu garanto, por mais que vocês queiram comprar todas as louças, sabe, que a gente usou, os enfeitinhos que a gente usou, gente, 4 mil reais não vai chegar. Eu acho muito, muito, sabe, porque é o que o pessoal anda assim, tendo a capacidade de cobrar das mães e dos pais pra aniversário, gente. Totalmente fora da casinha. Enfim, e é isso. As caixas, eu tenho uma ideia bacana, na verdade, que não tão achei no Pinterest, simplesmente foi da minha cabeça. Se eu fosse fazer caixas pra esse aniversário, pra colocar na mesa, iriam ser caixas redondas pelo carrossel. E daí você pode pôr assim, tipo, tipo essas coisas que eu fiz aqui, essas abas, fazer coloridinho nas caixas, assim, pra que elas fiquem tipo carrossel, sabe como? Só que caixa redonda, né, gente? Não é a coisa mais fácil do mundo de achar. Você pode ir numa chapelaria e tentar caixa redonda numa chapelaria. Mas também não é impossível, você encontra. Então, e fazer tipo assim, pra fazer as caixas tipo carrosséis, sabe como? Na mesa. Também ia ser interessante. Se eu fosse fazer com caixa, essa era uma ideia que eu tive. Enfim, gente, espero ter ajudado. Esse vídeo ficou longuíssimo, eu sei. Todos os vídeos de aniversário são longos. Espero ter ajudado. E vou deixar aí, então, ideias pra vocês. E, enfim, a gente quando quer, né, a gente busca no Pinterest, busca, né, coisa é criativa. O que não pode é esmurecer ou achar que tem que vender, sabe, rim pra poder pagar aniversário, gente. Nem dividir em 20 vezes sem juros, sabe, gente? Não. Tá? É, guarda isso pro casamento, tá, gente? É isso, gente. Obrigada, obrigada por tudo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL